Olá, produtor rural! O meu nome é Juliano Kellio, eu sou advogado do agro e eu quero esclarecer a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso envolvendo reintegração de posse. Se durante a pandemia todas as reintegrações de posse estavam suspensas por questões humanitárias conforme determinado pelo ministro, no final do ano passado, o mesmo ministro determinou que as reintegrações de posse voltem a acontecer de forma gradativa em nosso país. Para isso, ele estabeleceu que o poder público, quando for cumprir essas decisões, deve dar oportunidade para que os invasores saiam de boa vontade, disponibilizar, por exemplo, caminhões de mudança e até um local para que aquelas pessoas possam ir. Bem ou mal, ele determinou a retomada das reintegrações de posse.